Baby First! Clique no botão de inscrição abaixo! 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 para ser um patinho. Tchau, Harry! Tchau, amigos! Vejo vocês logo! Muitos brinquedos na cama estão. E no armário só alguns no chão. Muitos biscoitos como estrelas no prato e alguns com carros se lhes parecem. Vejo muitos sapos pulando. E alguns caecinhos latindo. Muitas garrafas cheias de leite só algumas garrafas na pia. Muitos brinquedos na cama estão. E no armário só alguns no chão. Muitos biscoitos como estrelas no prato e alguns como carros se lhes parecem. E alguns carros se lhes parecem. e alguns não se esqueçam. Muitos biscoitos Uh, introdução a formas Oi, olá Peekaboo Um carnaval, que diversão Eu vejo uma montanha russa Rápido, sente-se Olha, Peekaboo, tantas formas Um carro é quadrado As rodas são círculos A montanha russa é um triângulo Formas são tão divertidas Vamos caminhar no parque Ver outras coisas divertidas Que podemos fazer Olhe, veja, é sorvete As colheres de sorvete São círculos também Você está afim de sorvete? De qual gostaria? O sol é um círculo também Você viu o palhaço engraçado descendo a rua? Ele tem forma de triângulo Vamos assistir seus truques Que dia emocionante tivemos no carnaval Nós vimos tantas formas Triângulos e círculos e quadrados também Boa noite, Peekaboo Bons sonhos Posso ver formas por todo lado Aqui temos um carro em forma de quadrado Tem um círculo lá em cima É o sol que brilha Obra-prima O chapéu do palhaço é triangular Ele põe o chapéu e começa a brincar Agora, qual é o círculo mais gostoso? A bola de sorvete Que delicioso! Posso ver formas por todo lado Aqui temos um carro em forma de quadrado Tem um círculo lá em cima É o sol que brilha Obra-prima O chapéu do palhaço é triangular Ele põe o chapéu e começa a brincar Agora, qual é o círculo mais gostoso? A bola de sorvete Que delicioso! O animais da fazenda Oi, Chilly! Hoje estamos visitando uma fazenda Alguns dos seus amigos animais vivem na fazenda Vamos visitá-los juntos? Esse é um cavalo O cavalo vive em um campo Ele relincha muito E gosta de mascar o feno Agora vamos dizer oi para a vaca Sua amiga vaca faz o leite que estamos bebendo E muja o dia todo Essa é uma ovelha Sua amiga ovelha tem muita lã Você pode ouvi-la dizer Uau, Chilly! Você tem tantos amigos na fazenda Quem mais você pode nos apresentar? Olha, aqui está um porco Seu amigo porco vive em um chiqueiro E ele gosta de rolar na lama Cuidado, Chilly, para não se sujar Você sabe quem mais vive na fazenda? É isso aí! É o pato! Seu amigo pato vive na água E ele gosta de grasnar bastante Olha, Chilly Você é um pato também Tchau, tchau, Chilly Tchau, tchau, amigos animais Eu amo todos os animais Pequenos, grandes, tanto faz No céu, na terra ou no mar Fazem meu dia alegrar Os cavalos relincham e galopam Os cabritos comem feno e adoram Ovelhas fornecem sua lã E as vacas têm leite Hum, que delícia! Animais fazem o meu dia brilhar Dou comida, carinho E os vejo brincar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você é bom. Vamos continuar. Eu vejo com os meus olhinhos objetos amarelos. Obrigado, cavalo arco-íris. Você viu o sol amarelo e a banana amarela. Amarelo. Agora vamos para o final do nosso jogo. Eu vejo com meus olhinhos objetos azuis. Maravilha, cavalo arco-íris. Tivemos um jogo muito legal de eu vejo, com as cores vermelha, amarela e azul. Não vejo a hora do próximo jogo. Adoro brincar no parque, eu te asseguro. Mas quando está dia, não escuro. O pelo do gatinho é branco e bonito. E do seu amigo é preto, quase não acredito. Eu tenho em minha cama lindas toalhas. Quem não tem? Em tom vermelho claro e mais escuro também. Eu gosto de doces, de toda cor. Verde claro e escuro, quanto mais melhor. Adoro brincar no parque, eu te asseguro. Mas quando está dia, não escuro. O pelo do gatinho é branco e bonito. E do seu amigo é preto, quase não acredito. Eu tenho em minha cama lindas toalhas. Quem não tem? Em tom vermelho claro e mais escuro também. Eu gosto de doces, de toda cor. Verde claro e escuro, quanto mais melhor. Círculos. Peekaboo, estou te vendo. Que dia maravilhoso para ir ao parque. Estou te vendo andar de triciclo com rodas grandes. As rodas são círculos. Olha, existem muitas bicicletas diferentes com muitas rodas diferentes. Eles são todos círculos. Peekaboo! Agora é hora de experimentar o skate. Você é bem rápido nesse skate. As rodas são círculos, como na bicicleta. Olha, o carrinho tem rodas que são círculos. O bebê está segurando um balão, que é um círculo. As colheres de sorvete são círculos. As maçãs nas árvores são círculos. Até o sol é um círculo. Tem muitos círculos no parque hoje. Existem círculos ao nosso redor. Nas rodas circulares das bicicletas. Nas rodas de carrinhos e skate. Eles não são todos parecidos. As maçãs nas árvores são círculos. E os balões são círculos também. E no céu, o sol é um círculo. E também é claro, o picaboo. Existem círculos ao nosso redor. Nas rodas circulares das bicicletas. Nas rodas de carrinhos e skate. Eles não são todos parecidos. As maçãs nas árvores são círculos. E os balões são círculos também. E no céu, o sol é um círculo. E também é claro, o picaboo. A cor azul. Olá! Este é o cavalo arco-íris. Ele adora cores. Cavalo arco-íris, o que você vai nos mostrar hoje? É azul? O que você pode colorir de azul? Um balde? Um balde azul. Azul maravilhoso! Isto é azul. E isto é uma bola. Uma bola azul. Azul? Azul. Ótimo! O mar? Claro! O mar é azul. Isso mesmo! O céu também é azul. Cavalo arco-íris, você gosta de azul? Vamos dizer azul juntos? Azul! Tenho certeza que você gosta de azul. Quando eu faço a minha arte, o vermelho é a primeira parte. Quando se encontra um azul e o amarelo, todas as cores eu completo. Vamos repetir o nome das cores em voz alta? Quando faço a minha arte, o vermelho é a primeira parte. Quando se encontra um azul e o amarelo, todas as cores eu completo. Meu suéter novo está pendurado. Ele é todo preto e flanelado. Meu cachorro preto está sozinho. Ele brinca com o seu ossinho. Gosto de sentar numa cadeira preta. Enquanto penteio a minha cabeleira. Meu pai dirige um grande carro preto. E nós viajamos pra longe sem medo. Meu suéter novo está pendurado. Ele é todo preto e flanelado. Meu cachorro preto está sozinho. Meu cachorro preto está sozinho. O número dois. Boa tarde, pinguim. Estou vendo o que você está comprando. É quase hora do almoço. O que você está comprando? Dois rocamboles. Uma. Duas. Duas caixas de leite. Gostoso. Uma. Duas. Duas maçãs. Um. Dois. Dois. Dois deliciosos biscoitos. Um. Dois. Pinguim, você tem... Dois rocamboles. Duas caixas de leite. Duas maçãs. E dois biscoitos. Tenha um bom almoço. Duas maçãs vermelhas pra comer. Dois biscoitos. Uma delícia. Leite em caixa para beber. Dois rocamboles para as crianças. Dois leites pra matar a sede. Dois rocamboles pra comer primeiro. Duas maçãs pra ficar bem forte. Dois biscoitos pra canção acabar. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri